Alejandro! Alejandro, para tudo! Eu acabei de lembrar de uma coisa super necessária que a gente esqueceu de fazer hoje! Ai, claro! Não fizemos amor! Já sei pronto! Sei pronto! Que isso, gente? Não falei que é uma passivona? Quer enganar quem, viado? Para! Para que tá feio já pra você. O programa tá passando na Globo, tá? Não tem nada a ver com isso, Alejandro. Eu tô falando do final do nosso desfile. A gente não ensaiou, cara! É verdade, é verdade! Não podemos passar vergonha lá na Zará. De jeito nenhum! Vamos ensaiar! Vamos ensaiar! Vamos ensaiar o final do desfile, que é o momento que a gente chega pra receber os aplausos, né? Música! Vamos ensaiar! Vamos ensaiar! Vamos ensaiar! Vamos ensaiar! Vamos ensaiar! P Pela bom da humanidade… Vocês não vão falar pra mim que vocês estão querendo ser modela. Deixa eu te contar uma novidade. Já estou orçando pra virem aqui pro desfile. Reinaldo Zanekini, Shai Suede e aquele menino maravilhoso, musculoso. Qual o nome dele? Que eu esqueci. Kauá Raymond. Kauá Raymond. A gente está orçando todo mundo. Vai ser maravilhoso. Abra! Abra, Nadia. Abra logo. Abra gostar da nossa coleção. Fala se com certeza podemos começar o ensaio do desfile. Olha, gente, como eu já pensava. Infelizmente, eles odeiam a coleção de vocês. Acha emoção. Nossa coleção é mais perfeita que o novo álbum da BBC. Não tem como. Você coleciona nossa hija, nossa melhor hija, nossa melhor hija. Muito ruim. É isso. Nossa melhor hija, nossa melhor hija. Vocês querem saber? Eu vou queimar tudo então. Me deu uma louca. É isso que você quer? Me deu uma louca. Cadê o isqueiro? Eu quero um isqueiro. Eu vou queimar tudo isso. Eu vou queimar tudo. O que é isso? Você está louca. Você está maluca. Você está pirada. Você está pirando. Você está piroumaníaca. Você está querendo botar fogo na minha palácia. Eu estou nervosa. Ele está certo. Ele está certo. Você está nervosa. Você está nervosa. Você está nervosa. Você não pode botar fogo aqui dentro da minha palácia. Vai queimar tudo. Deixa que eu faz isso. Me dá aqui. Me dá isso. Eu boto essas coisas aqui. Eu boto fogo. Eu vou botar na incineradora e eu vou jogar fora. Tudo para mim. Você esteja comigo. Eu consigo fazer isso sozinha. Obrigada. Obrigada, Ládia. Não sei o que seria de mim sem você. Obrigada. Fique tranquila. Muito obrigada. É Miranda, né? Falei. Obrigada, Miranda. Não sei o que seria de mim sem você. Agora só me resta chorar. Eu vou amar a turismo dramática. Eu quero dizer que o livro.